E aí, pessoal? Eu assisti Cidade Invisível 2, eu fiz aqui um vídeo, acho que foi ano passado, retrasado, que saiu Cidade Visível 1, né? Que é a temporada, pra quem não sabe, da série, e assim, eu gostei bastante, mas ficou aquela coisa assim, meio em aberto, mas a primeira foi muito legal, né? Eu gostei muito daquela primeira temporada e todo o folclore, e foi interessante, assim, eles terem colocado agora outras criaturas ali do folclore e não ficar sempre naquelas, né? Então, realmente, assim, e deram uma visibilidade bem grande ali pros indígenas na série, achei isso bem legal, principalmente que hoje eu tô gravando o Dia do Índio, dos indígenas, né? O vídeo. E aí a gente vai descobrindo ali, né? Não quero dar nenhum spoiler aqui do que vai acontecendo, mas a gente vai acompanhando ali a Luna, que é a filha do Eric, né? Ela se junta ali com a Inês, que é a Cuca, pra fazer alguma coisa ali pra encontrar o pai dela, porque ela precisa encontrar o pai dela, ou resolver aquele assunto, agora ela já tá mais crescidinha, ela tem uns 12, 13 anos, então é legal, assim, ver aquele desenvolvimento, porque na primeira temporada ela era bem menor, né? Bem pequenininha, e a Inês tá bem legal nessa temporada também, ela tá bem diferente do que ela era na primeira. Enfim, assim, gostei bastante, e a gente tem uma participação da Letícia Spiller também, bem diferente aqui, e o elenco tá praticamente, assim, o mesmo, né? E eles deixaram um gancho pra ter o Cidade Visível 3, então vamos ver se vai acontecer, se vai se perder no meio do caminho, porque também não vale a pena se já não tem mais história. Gostei muito das novas... As novas criaturas que surgiram nessa temporada, achei muito legal, que eram criaturas meio desconhecidas, outras bem conhecidas, mas, assim, as lendas bem legais, e foi filmado lá na Amazônia, então é bem bonito de se ver, eu achei bem interessante isso aí. E aí Vamos lá.